O Brasil está prestes a cair para a sétima posição no ranking de países mais populosos do mundo. Segundo o relatório da ONU, o planeta vai atingir a marca de 8 bilhões de habitantes ainda neste ano. Em 2023, este será o país mais populoso do mundo. Segundo as Nações Unidas, a Índia vai ultrapassar a China no número de habitantes. Em 2050, serão 1 bilhão e 700 milhões de indianos. Segundo o relatório, divulgado nesta segunda-feira, no dia 15 de novembro de 2022, seremos 8 bilhões de pessoas no mundo. Em menos de 40 anos, os humanos somarão quase 10 bilhões. Mais gente, vida mais curta. Os dados da ONU relatam que, por causa da pandemia, a expectativa de vida caiu para 71 anos no planeta. Os dados ainda mostram que a expectativa de vida das mulheres no mundo todo continua maior que a dos homens. Segundo a ONU, a tendência é de aumento da população por nascimento nos países mais pobres. Já entre as nações mais desenvolvidas, o número total de habitantes deve sofrer um impacto por conta dos movimentos migratórios. A previsão é que os Estados Unidos continuem com a terceira maior população do mundo pelas próximas três décadas. Já o Brasil deve alcançar 215 milhões de habitantes até novembro e cair para a sétima posição do ranking, sendo ultrapassado pela Nigéria. Em 2050, a ONU prevê que o país vai continuar como o sétimo mais populoso, com 251 milhões de brasileiros.